Oi, oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Como eu tinha prometido para vocês, hoje eu vou estar mostrando recheanos personalizados da festa de aniversário do Mateus. Bom gente, hoje é dia 17 do 3, a festa dele vai ser amanhã e eu quero fazer esse vídeo com menos cortes possível, para eu poder postar ele antes da festa, tá? Para eu não levar muito tempo editando. E também eu vou aproveitar que o meu baby caçula está dormindo, né? Porque senão ele vai querer levar tudo isso que está aqui. E tem coisa aqui que eu comprei assim contada. Bom gente, eu comprei martinelo branco, esse eu não sei quanto eu paguei, eu comprei lá no centro da cidade, não guardei a notinha. Esse eu também comprei lá, jujubas. E comprei essas balinhas verdes. Agora aqui perto de casa eu comprei suspiro, que eu paguei R$ 1,65. Moranguetes, que eu paguei R$ 0,70 cada um. Choquito, R$ 1,00 cada um. E bombons, que foi R$ 1,00 também. E comprei os saquinhos para estar pondo aqui dentro, para não estar pondo direto na caixinha, né? Senão ia virar uma meleca. Paguei R$ 2,30 e eu não sei quantas que vem aqui. Bom, os personalizados eu já mostrei em outro vídeo, né? E agora eu vou estar pondo um pouquinho dos doces no saquinho e daqui a pouco a gente volta. Gente, os saquinhos eram menores do que eu pensava. Nossa, na hora que eu pus os negócios, olha só o que ficou aqui dentro. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Você olhando assim, você pensa que é de um jeito, quando você põe as coisas dentro que você vai ver que ele é pequeno. Então, gente, não comprem saquinho com oito de largura, tá? É muito estreitinho. Compra mais larguinho, tá bom? Não façam como eu. Até que para a jujuba o saquinho ficou com tamanho bom. Eu achei que ficou pequeno para o suspiro. Bom, gente, agora os bombons. E o chocolate você não precisa pôr no saquinho, porque ele já tem a embalagem dele. E esse aqui também não precisa, porque vai dentro do tubete, dentro da latinha. Então, vamos lá. Vamos rechear o tubete agora. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ai, que saco. Rasgou ele pra caramba. Nossa, foi balinha agora aqui para tudo quanto é lado. Bom, eu gosto de encher bem. Na hora que você põe de ponta cabeça aqui não fica nem um pouquinho vazio, tá vendo? Aí o tubete ficou assim, ó. Agora eu vou rechear os outros. Gente, essas balinhas têm gosto de melancia. As latinhas, para quem não viu, ó, ficou assim. Pizza do Matheus. Aí você abre e tem a pizza. A pizza que, na verdade, é bala. Agora eu vou pôr as balinhas aqui. Vamos lá. Nessa caixinha aqui, eu vou pôr um bombom. Essa caixinha aqui também pode ser usada como caixa convite, tá? Não, a caixa bala eu vou deixar por último. Vamos pra caixinha com visor. Vamos pôr um durex desse lado. E um deste. Agora ficou firme. Ficou assim. Ficou assim. Vamos lá. Vamos lá. A pirâmide, eu vou pôr suspiro. Hum, não vai caber. Bom, eu precisei tirar um pouco de suspiro, porque senão não ia caber dentro da pirâmide. Mesmo assim, ainda tá cabendo forçado. Mais coube. Aí agora a gente pega um pedacinho de durex pequenininho, porque senão vai ficar abrindo, né? E pronto. A caixa milky. Jujuba. Aí coube e sobrou aí. Se quiser pôr mais alguma coisa aqui dentro, cabe, tá? Aí fica a critério de cada um. Põe um durex. Pra não ficar abrindo sozinho. Põe um durex. Põe um durex. Agora, aqui, ó. Eu vou pôr um chocito. No outro eu vou pôr moranguete. Variar um pouquinho. Agora é só fazer o laço de novo. Aqui. 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 Prontinho, gente, nossos personalizados estão recheados, ainda sobram de docinho. É, sabe o que dá mais dó? É que a gente faz essas coisas com tanto amor, com tanto carinho, né, a cada detalhe, né, um lacinho, um detalhezinho, a gente capricha, e no fim, tudo isso aqui, a maioria joga tudo no lixo, né, isso aqui dói, gente, mas tá bom. Bom, gente, então foi isso aí, tá, por hoje, e amanhã vai ser a festinha dele, eu quero estar gravando pra vocês também, mostrando o máximo de coisas possíveis, tá? Assim que acabar a festinha dele, eu vou começar os preparativos da festa do meu filho mais velho, o Gabriel, ele vai fazer 11 anos, e provavelmente o tema da festa vai ser Batman, ainda não tenho certeza. Mas tem que decidir logo também, porque eu vou começar os preparativos, é só em junho, mas tem que começar logo, porque senão não dá tempo pra fazer tudo, porque eu tenho que conciliar isso, eu tenho que conciliar minhas encomendas, a casa, os filhos e tanta coisa a mais, né? E se eu não começar, assim, bem antes, eu não consigo. Do Matheus, eu não mostrei muita coisa, porque quando eu comecei com o canal no YouTube, eu já tinha feito muita coisa, então não deu pra me mostrar. Eu comecei com essa ideia de estar mostrando pra vocês, porque muita gente tava me pedindo, me perguntando como que fazia, tal, E aí, me surgiu a ideia, né, de fazer esse canal no YouTube, pra estar mostrando e ensinando pra vocês. Então, assim, do Matheus não deu por causa disso, mas do Gabriel, eu quero estar mostrando tudinho que eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom? Então, se inscrevam no canal pra ficar aí por dentro, tá? Vou estar ensinando muita coisa pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!